E a história de hoje é O Lobo Maurinho, de Gustavo, Luiz e Migue. Ele é terrível. Ele é cruel. Assustador. Em nome de lobo. E apelido de Mau. Lobo Mau, Lobo Maurinho. E não tem dó nem piedade. Tortura a vovó. Persegue as meninas. Bate nos porquinhos. Assusta os amigos. Se mete em briga. Fala palavrão. E tem olhos enormes para vigiar. Dentes afiados para morder. Braços fortes de sufocar. Voz poderosa de estremecer. As noites de lua cheia, ouve-se seu ruivo. Nos dias de sol, sua pele queima. As madrugadas frias, vaga pelas ruas, atrás de pobres vítimas. E não adianta fugir. E não adianta fugir. Não adianta correr. Ele vai te achar. Ele vai te pegar. Ele vai te prender para sempre. No fundo, bem lá no fundo. Do coração. Autor, Gustavo Luiz Ferreira. E ilustrador, Miguel Mendes. Oeste, né? Obrigado.